Bem-vindo ao Caldeirão da Arena Palmeiras aqui em São Paulo e veja aí um minuto de agréscimo tentou passe tome cruzamento foi bom para fazer o quarto já recupera a corretora da Lidia de toque não entendeu que não é a camisa 19 nada de gol mas o jogo tem nuances interessantes substituído pelo jogador a camisa 10 público presente na partida de hoje 45.993 espectadores pode até bater para o gol mas não tentou vai tentar encontrar espaço de rapaz o espalha joga na prota aqui não há mais tempo